Olha que nem é, o pai deixa nós aqui o dia inteiro nesse quarto, não tem nada pra fazer aqui, olha que boneco chato Eu não aguento mais, eu não aguento mais ficar nesse quarto Brinca com esse boneco aí, vai Ai, eu não quero Ô pai, deixa nós sair do quarto, pai, pai Ah, eu estou dormindo agora, eu estou dormindo Eu vou sair do quarto, eu vou desobedecer você, pai, que tá muito chato, pai Nossa, pai, você tá jogadão no sofá, você nem fica com nós, vamos brincar, pai Ele só dorme, só dorme Levanta, levanta, levanta Ah, pai, vai o Batman, ninguém ia matar o Batman sozinho não, pai, vai Vocês querem me ajudar a matar o Batman? Sim, 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 pai, quero matar, quero matar, como que faz? Não, o Batman não é ilegal Então eu tenho um presente para vocês começarem a treinar, ó, uma para você e uma para você, calma aqui Para você, aleikinazinha Nossa, pai, como que eu vou matar o Batman com isso, pai? Pronto, vamos brincar, agora eu vou trabalhar um pouco, não me encheu Nossa, oi, oi, falha Ele tá enganando a gente Ei, como que eu vou matar o Batman com isso? Olha que chato Eu tenho uma flor, olha isso Eu tenho uma alavanca Ah, eu vou jogar essa flor Ai, eu vou mexer nas coisas do papai, tô nem aí não Vamos procurar alguma coisa Eu já achei, eu já Eu vou tirar em você Que barulheira é essa aí, criança? Nada, pai Nada, pai Oi, pai Tudo bem? O que é isso daqui? Por que vocês colocaram essa alavanca aqui? Foi você que me deu, pai, tentando eu não bater o Batman com ela Falou pra gente ir a bater o Batman É Que barulheira era aquela? Eu tava ouvindo lá do meu lugarzinho secreto que vocês não podem saber o que é Ah, pai, leva a gente lá, por favor, pai, por favor Nossa Sai daí agora, 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 sai daí agora Olha, só vou levar vocês ali embaixo se vocês se comportarem, ok? Sai agora Ah, tá Ah, pai Deixa a gente ir lá embaixo, pai Você não pode fazer nada Eu não adianto mais Vai, pai Eu vou mostrar uma coisa muito legal para vocês, hein? Que criança Ai, o Gui, o Gui, o Gui Nossa, pai, que legal Posso dirigir um, pai? Eu também, eu também Não, eles não estão terminados ainda Eu tô fabricando eles para destruir, sabe quem? Sabe quem? O Batman Ah, eu ia acertar Ah, vou parar a leitinadinha Ah, eu ia acertar, agora eu vou atirar nela Oh, meu Deus do céu, devolve isso, garoto Devolve isso, garoto Nossa, pai, batei meu irmão, pai Tô batendo meu irmão, pai Tá isso agora, para com isso Para com isso agora Ah, pai, você nem pega eu, pai Tô tirando meu irmão Eu vou atirar de novo nela Eu vou atirar com isso, para já Eu vou te jogar Não, pai, não, pai Eu vou te jogar ali embaixo Eu vou te jogar ali embaixo Não, pai, pai, me solta Vem cá, você tá de castigo Você tá de castigo agora Não, pai, pai Eu vou atirar nela, pai Eu vou atirar nela, pai Não, não Devolve isso, devolve isso que eu te solto Devolve agora Ai, pô, pai Nossa, eu não posso fazer nada Nossa Você tava tentando matar sua irmã Você acha isso legal? Não, pai, mas tem que... Não é Mas eu tenho que ser mal que nem você, pai Você acha isso legal? Não, pai, mas tem que ser mal que nem você Você não pode ser mal que a sua irmãzinha O que você acha que a minha pudinzinha vai achar? Ah Eu acho tão pequenininho Ah, pai, desculpa então, pai Não posso fazer um tiro no pé só Não No pé pode No pé pode Boa, pai Valeu, pai Meu pai É o melhor Agora, ó Se comportem Que eu vou levar vocês lá no laboratório Se vocês se comportarem Nossa Minha língua Meu Deus do céu Viu o que você tá fazendo? Você tá fazendo caos na minha vida, amor Eu vou lá trabalhar Nossa Ô vizinho Ô vizinho Vem aqui Posso tirar no seu pé? Olha o que eu tenho Nossa Atire em alguém Nossa Você quis atirar em mim Nossa Vamos atirar O que a gente pode atirar? Vou, vou, vou Posso tirar em você? Não Em mim não No pé, no pé Ah, tá bom Ai, vai no pé pode Ai, ai, ai Ai, meu pé Ai, ai, ai O que que tá acontecendo aí em cima? Ai, pai Não aconteceu nada, pai Ela bateu o dedinho, pai É onde você arruma essa arma? Ela que me deu, pai Juro Ela que me deu É onde você pegou essa arma? Ela deixou eu tirar no pé dela Engole o choro Engole o choro Me larga Você vai pro seu quarto Você vai pro seu quarto Engole o choro E limpa esse sangue todo aí Que tá me irritando É Você que deixou Ticar no seu pé Vem, ô vizinho Eu vou te mostrar Como você se comportou Eu vou te mostrar o laboratório Eu vou ver o laboratório E você não Vamos lá Fica aí Fica aí Não, você não pode Você é muito nova Vai, vai Vem logo Vem logo Eita, essas crianças Ah, pai Essas crianças Ai Droga Que droga Nossa, pai Aqui que você fica o dia inteiro Olha isso, criança Nossa, pai O que é isso tudo? Ó, vocês não podem pegar nada, ok? Ah, tá bom, pai O que é isso tudo? Isso daqui é meu É um boneco, pai É nosso boneco Não é pra trazer nada aqui dentro Aqui dentro não Aqui dentro não Ai, pai Tá bom, mas fala pra gente O que é isso? Isso daqui Eu vou acoplar naqueles robôzões lá fora E eu vou matar o Bátio Nossa, pai Tudo isso? Tudo Aí Você tá vendo esses computadores? Eu tenho todas as câmeras da cidade Sério, pai? Pai, eu quero... Coloca ali de volta Ó, pai Eu quero ser que nem você, pai Deixa eu ver se eu consigo Não, não, não Sai daí, crianças Corre Corre Meu Deus Nossa, eu sou que nem o meu pai Nossa, eu sou que nem o meu pai Nossa, eu sou que nem o meu pai Eu tenho um outro Pra fora Pra fora agora Nossa, eu sou que nem o meu pai Ai, minha perna Nossa, pai Corre, meu filho Eu não tenho Nossa, pai Eu vou acabar com vocês, crianças Vocês vão levar uma surra Não, pai Vocês vão levar uma surra Pai, para Para, pai Surra Surra Ô, pai Conserta a escada aqui, pai Vai, pai Sobe, eu vou arrumar essa escada aqui Olha o caos Ah, pai Arruma Vocês causam o caos na minha vida O caos Sobe Eu só queria ser que nem você Pai Oi Vamos brincar lá no quarto? Não vamos brincar coisa nenhuma Estão de castigo Ah, não Castigo não, pai Ah Tá de castigo Vocês sabem o que acontece Quando você está de castigo, né? Ah, pai O que eu tenho que fazer? Nada de mesa Nada de mesa Nada disso daqui também E nada de... Vocês não vão ser travada Vocês vão ficar em pé Ah, pelo menos eu tenho uma Nerf aqui Pelo menos eu tenho uma Nerf aqui, pai Esconde, esconde, esconde Ele não viu, ele não viu minha Nerf Eu vou tirar em você Olha aqui, o vizinho O que? O vizinho Nossa, pegou um monte de arma do papai Calma, calma, calma Por que você tá dando pra mim? Ele vai ficar bravo Ai, mas... Não vou saber... O que é isso? Eu tô olhando pela janela O vizinho, o que você tá fazendo com as armas? Eu tô dormindo, pai Eu tô dormindo aqui, pai É, você acordou a gente Eu tô brincando só com a minha Nerf Eu tava aqui já Ela que pegou, pai Eu não tenho nada Foi ela, pai Eu não tenho nada Olha, ela me deu essa Nerf também, pai, ó Eu não peguei nada Quero provas Não! Isso, pai Me larga Isso, pai Você é um exemplo de filho Você é um exemplo de filho Eu sei, pai Eu sei Leva ela pra mim castigo Isso Me larga Me larga Você vai ficar de castigo E vem pra cá Vem pra cá E a gente... Ó, você vai ficar aqui agora Nossa, minha irmã tem mão de castigo É tudo minha culpa Me larga Nossa, e agora que eu vou brincar? Cadê eles? Eu não sei onde eles estão Pra cá Ai, meu Deus Cadê meu pai? Não, não Ai, não Nossa, o pai não gosta que vai aqui O pai não gosta que vai aqui Calma, calma, calma Desce daí já Vocês não vão brincar aí Nossa, pai Olha essa máscara, pai Nossa, olha isso Eu tô... Ah, vocês podem brincar com a máscara Vocês... Não! Nossa Nossa, ela destruiu a casa inteira Meu Deus Meu Deus Tô ficando nervoso Eu tô ficando nervoso Desculpa, pai Eu não sabia Eu achei que era um bombom Ah, pai O que eu posso fazer então? Nossa, ela destruiu a casa inteira, pai Eu não fui eu não Ela não vai brincar com nada Só você, Oupinho Ó, você pode brincar com as máscaras agora Vou brincar tudo com as máscaras Nossa, pai Eu tenho um brinquedo Nossa, pai Ela tá sentando a beca em tudo na cara Para de estourar tudo Eu vou te matar, menina Não me mata Eu vou te matar Mata, pai Mata, pai Mata, pai Eu vou te matar Eu, você foi um... Um negócio de nosso sentido Nossa, pai Você matou a nossa irmã, pai Agora você é meu único filho Você é o único orgulho do papai Nossa, pai Eu sou seu orgulho Nossa, pai Eu tô com um brinquedo novo Caralho aqui na GMD, pai Deixa eu ver Deixa eu ver É meu brinquedo favorito É meu brinquedo favorito agora, pai Você também Você era meu único orgulho Vem cá, moleque Eu vou te matar também Não, pai Porque você fez isso Porque você me deu o caos na minha vida, moleque Não, pai Não, pai Agora eu vou voltar sozinho nas coisas A matar o barco Eu sou um espírito Nossa, pai Você matou todo mundo, pai Espírito Nossa, pai Você matou... Espírito Você sentou a beca em tudo, pai E aí? Não dá Eu prefiro ficar sozinho Vocês só causam um caos na minha vida O caos Você é chato, sabia? Olha o cara Que ainda fez tudo aqui, Feta Olha isso Ela sentou a beca Olha isso, velho Não, ela sentou a beca na casa, né? Não, literalmente Meu Deus do céu Mas bom, galerinha Esse nem foi o jardim de hoje Eu tinha uma irmãzinha Que foi a Ender E o pai Que era o Feta Que era o Coringa Então, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe seu like Se for aqui embaixo Porque é muito importante O canal dos dois está na descrição Agora a Ender tem um canalzinho Né, Feta? É, agora sim Ah, Enderzinha Enderzinha Craft Enderzinha Craft 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Mas é isso aí, galera Passa lá Que é nóis Amo vocês Um beijo Um abraço E tchau E aí, tchau E aí, tchau